Muito boa noite, presidente Lula, a todos os governadores, a presidente do Supremo Tribunal Federal, presidente da Câmara dos Deputados e a todas as autoridades aqui presentes. Eu gostaria de destacar que, além de estados estarem disponibilizando efetivo policial para apoiar nas medidas de contenção de outros atos de violência e de garantia da ordem aqui no Distrito Federal, estamos também atuando de forma absolutamente sinérgica, em sintonia para a manutenção da ordem nos nossos estados e deixar também registrado que no estado do Rio Grande do Sul e aqueles estados que ainda não tiverem feito, eu deixo a recomendação que eu faço, estabelecemos, temos um gabinete de crise estabelecido por decreto reunindo todas as forças de segurança, os órgãos de controle, Ministério Público, Ministério Público Federal, a Polícia Federal, no sentido de atuarmos de forma coordenada para fazer a identificação de todos aqueles que atuam em atos que agridem não apenas as instituições, as estruturas que atacam as estruturas físicas, mas que agridem as nossas instituições constitucionalmente estabelecidas, como promover os inquéritos policiais que vão levar a consequência para essas pessoas, que é fundamental, identificar quem financia, quem participa e dar a devida consequência a quem atenta contra a nossa democracia. Então, deixar este registro, amanhã mesmo estaremos promovendo no Rio Grande do Sul a reunião deste gabinete de crise para que essas ações coordenadas possam dar a devida consequência aos atos que foram praticados, ou não apenas na data de ontem, quanto em outros momentos também atentando contra a nossa democracia. Então, a nossa solidariedade aos poderes agredidos e o nosso compromisso do Estado do Rio Grande do Sul também e da região sul do país, tenho certeza, todos os governadores estão aqui representados pela manutenção da ordem constitucional, da ordem democrática e a certeza de que o respeito ao resultado das urnas ultrapassa qualquer divergência que tenhamos do ponto de vista político. Qualquer ruptura, qualquer interrupção da ordem democrática, sem dúvida nenhuma, é muito pior para o país do que qualquer mal que qualquer governo pudesse vir a fazer, uma vez que foi eleito democraticamente pela população. o nosso respeito e a nossa solidariedade, presidente.